Fala galera do canal, bem-vindo para mais um vídeo aí, que hoje o primeiro vídeo do ano de 2022 aí vai ser de aventura, então segue aí para mais alguns vídeos aí, se inscreve no canal, deixa aquele like, vamos estar descendo de tirolesa aqui, interestadual, 1300 metros até o outro lado lá, que é Santa Catarina, aqui é o Rio Grande do Sul, lá Santa Catarina, ali é o Rio Uruguai. Vamos de vã até lá no ponto da descida da tirolesa interestadual, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui em Goioyen. Imagina, vai que é coisa que perde aí, vamos ainda fazer um trajeto aí, estamos aí com os equipamentos, vamos aí com o tracete, cinto, vamos aí fazer essa aventura. Sendo aqui, ó, para baixo da ponta aí, ó, divisa. Está mostrando o trajeto para vocês aí, se vocês não é inscrito no canal, se inscrevam no canal, no live. Como é, Lamarás? O ano passado, a prima, a tia, é lindo, não é? Só está com o parceiro, sim. É, eu que tomo. Fizemos uma volta agora lá, eu penso que vocês já foram. Aqui? Sim, antes nós temos uma volta ali, de carro. Ah, de carro, não tem. Ei, galera. E aqui, o Uruguai? Estamos indo também, chegando lá. São Leopoldo. São Leopoldo. Tão Leopoldo. Aqui já tem um pessoal Que vai descer primeiro É só olhar Vamos? 1, 2, 3, 1 Calma Vamos lá Vamos ver os primeiros a descer aí 1, 2, 3, 1 Ah, acho que eu não vou não Vamos ver Mais um casal aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Aí Dois guindaces Cada lado Vamos lá O que é isso? O que é isso? Olha ali o pai, Laura! A CIDADE NO BRASIL